Essa região, o Parque Nacional do Catimbal, é uma região de rocha, de paredões de arenito, rocha sedimentar, vocês vão encontrar aqui, formação geológica sedimentar. Se o visitante chegar aqui no Vale do Catimbal e passar aproximadamente 4 trilhas, dá para ele conhecer várias trilhas aqui no parque. Várias trilhas. Geralmente a gente costuma fazer, depende do andar do visitante também, da turma, da quantidade de pensão, a gente consegue fazer 3, 4 trilhas por dia. Tem restaurantes, pontos de apoio também, na trilha tem alguns pontos de apoio também ao visitante. É o segundo parque aqui do estado de Pernambuco, fica localizado no interior do estado de Pernambuco também, em área de Caatinga, então é uma área de preservação da Caatinga. E é muito interessante para que vocês venham conhecer. Olá pessoal, a gente está aqui em Buíque, no sertão do Pernambuco, para mostrar para vocês um dos lugares fantásticos que tem para ser visitados por aqui, que é o Vale do Catimbal. Isso fica aqui em Buíque, na cidade de Buíque, e o Vale do Catimbal também é conhecido por Parque do Catimbal ou somente Catimbal. E é um lugar fantástico. A gente está aqui com uma pessoa que logo mais vai nos dar uma palavrinha aí, falando um pouco mais a respeito da formação rochosa, da fauna e também da flora do local. Vamos com a gente lá conhecer, que tem bastante coisa bacana pelo caminho. A gente está aqui em Buíque, no sertão de Pernambuco. Essa daqui é a barriguda e vocês podem ver que nessa parte aqui o tronco dela é um pouco mais grosso, porque ele retém a água. E durante as épocas de seca aqui do sertão, ela consegue se manter somente com essa água aí que ela armazena no período de chuva. O nosso amigo Valdecir, e ele é um condutor aqui do parque, e ele vai nos falar aí a respeito das trilhas que tem aqui no parque. Quantas trilhas a gente tem aqui, Valdecir? São três trilhas catalogadas. E essas trilhas você consegue fazer durante um dia, durante dois dias? Precisa mais tempo para fazer aqui no parque? Como é que funciona? Se o visitante chegar aqui no Vale do Catimbau e passar aproximadamente quatro trilhas, dá para ele conhecer várias trilhas aqui no parque. Várias trilhas. Geralmente a gente costuma fazer, depende do andar do visitante também, da turma, da quantidade de pensão, a gente consegue fazer três, quatro trilhas por dia. Muito bem. E essas trilhas, você sabe mais ou menos a distância que elas têm? Bom, tem trilhas aqui que chega a gente andar 13km de carro de distância daqui da Vila do Catimbau até a trilha, né? Tem trilhas que a gente chega a ter 12km de caminhada a pé, trilha que tem 12km, 1km, 700 metros. Tem trilha para todos os tipos de pessoas. Ah, que legal. E a gente vai deixar o contato aí, para quem quiser entrar, fazer um contato prévio aí, para chegar até aqui à cidade de Buíque, né? Tem local para se hospedar aqui? Tem local para se hospedar, tem várias pousadas, tem campos aqui no Vale também. Aqui no parque também conta com almoço, né? Com almoço, tem restaurantes, pontos de apoio também. Na trilha, tem algumas trilhas, tem alguns pontos de apoio também ao visitante, mesmo água mineral, água de coco, um lanchinho. Ah, muito bem. E a respeito da preservação do parque, o que você tem para dizer para nós? Bom, eu tenho para dizer a nós que é muito importante, né, essa preservação do parque, porque se não houver uma área de preservação, muitas pessoas, até moradores também que não conhecem a área, podem usar esse local para caça e fazer algumas pichações, né? Por isso, eu acho muito importante o pessoal do Imbama sempre estar na trilha visitando e conferindo alguns pontos, alguns erros que pode ter na trilha, né? Muito bem. A gente vai se despedindo aí, agradecendo ao nosso amigo Valdeci, ele que é o condutor, a gente vai deixar o contato dele, porque sempre é bom fazer um agendamento, enfim, em função da grande procura que tem aqui no parque, né, de pessoas e visitantes. Tá bom? Muito obrigado aí, Valdeci. Obrigado a vocês. Nós optamos por fazer a trilha das torres, e é uma das trilhas, assim, mais impactantes, porque você consegue ter uma vista panorâmica aqui, de grande parte da área do parque, e atrás aqui, vocês estão vendo, é uma das torres ali, e do outro lado, aqui na vista panorâmica, a gente consegue ver o Morro da Esfinja, ou o Morro do Cachorro, e mais atrás lá, o Morro do Elefante. Morro do Cachorro Morro do Cachorro O nosso amigo Jax, que também é o nosso anfitrião aí, a gente veio aqui para conhecer o Parque do Cachimbau, através de uma propaganda aí que ele nos fez, a gente foi atrás de informações, e acabou se interessando e vindo para conhecer. Jax, o que você tem para nos falar a respeito aí da formação geológica do parque, enfim, o que você diz? Você que é um estudioso aí da Caatinga, né? É, essa região, o Parque Nacional do Cachimbau, é uma região de rocha, de paredões de arenito, rocha sedimentar, vocês vão encontrar aqui, formação geológica sedimentar, que se formaram com um acúmulo de sedimento há milhares de anos. Sim. Tem várias trilhas com paisagens diferenciadas, como a que Tony visitou, né, que é os lapiais, e essa formação geológica dos lapiais vocês vão encontrar aqui no Parque Nacional do Cachimbau, é única, né? Realmente é bem impactante aí a trilha, né? É, o Parque Nacional do Cachimbau é o segundo parque aqui do estado de Pernambuco, fica localizado no interior do estado de Pernambuco também, né, em área de Caatinga, então é uma área de preservação da Caatinga, e é muito interessante para que vocês venham conhecer, né? Isso aí, e ao contrário do que muita gente pensa aí, que a Caatinga, principalmente nós do sul lá, que a Caatinga é um lugar seco, árido, enfim, que não tem muita, mas a gente vê que é bem ao contrário, né? Essa região aqui, o pessoal tá sobre a bacia geográfica, faz parte da bacia geográfica do Vado de São Francisco, né? Aí, então, a gente tem bastante água no subsolo. E a criação do parque, ela foi uma coisa boa, porque a vegetação, além da estrutura rochosa, facilita, né, com que a água percole e armazene no lençol freático, né, no subsolo. Também tem uma comunidade, conhecida como Comunidade do Meu Rei, o cidadão faleceu com mais de 116 anos, foi isso? É, 116 anos. Interessante essa comunidade, que ele criou uma moeda para circular só dentro da comunidade. Olha aí, ó, essa curiosidade é muito vale, né? É bem interessante, muito interessante aqui na área. Porra, muito bem, a gente vai agradecendo aí. Tranquilo. Isso aí, a recepção, foi tudo perfeito aí, a trilha que a gente conheceu, e realmente é bem, nos deixou de boca aberta aí a formação geológica aí que realmente só tem aqui, né? É verdade. Muito obrigado aí, Jax. E vamos seguir aí. A gente já vai deixar o Instagram aqui, tanto do Valdeci, do Jax também, se vocês quiserem fazer contato com eles. E lembre sempre de nos seguir no Instagram, porque lá a gente mostra o making of aí das nossas viagens. E também já deixa um like pra gente aí, deixa um comentário, enfim, que nos ajuda bastante, tá bom? E também já deixa um like pra gente. E também já deixa um like pra gente. E também já deixa um like pra gente. É isso aí, pessoal. O lugar aqui é impressionante, vale muito a pena a visita. Se você estiver aqui na região da Caatinga, aqui, perto de Arco Verde, Buique, aqui, você pode vir visitar. Colocando no Google, ele dá a localização bem certinho da entrada do parque ali, você passa na frente do ICMBio ali, tem um posto deles. E depois segue um pouquinho mais, você chega até a portaria do parque, onde você deixa o seu carro e começa a fazer as trilhas. Tem identificação ali, onde você começa a caminhada e vale muito a pena, assim, o local paga uma taxinha de 5 reais por pessoa, que é um valor praticamente, é um valor irrisório. E você faz, lembra sempre de passar protetor solar, porque o sol aqui é castigante. E trazer muita água, porque o calorzinho aqui é um pouquinho complicado, mas vale muito a pena. A gente acabou de fazer a trilha aqui no Catimbau, e agora é hora de repor a energia, a gente vai fazer uma boquinha aqui no restaurante. Toca do Vale, hoje a gente optou então por um peixe e por um bode. Isso aí, um peixinho frito e o bode cozido, que são as especialidades da casa aqui. A gente vai experimentar e depois a gente conta tudo pra vocês como que tá, tá bom? Isso aí, vamos comer agora. Acabou de almoçar, como é que tava o almoço, né Ana? Maravilhoso. Muito bom, o peixinho aqui top, o bode também. A gente tá indo pra mais um destino aí, pra quem ficou com a gente até agora, vai ter o bônus aí, que é a Pedra Furada. Vamos lá. Foi. A gente tá indo pra mais um destino aí, que é a Pedra Furada. A gente tá indo pra mais um destino aí, que é a Pedra Furada. A gente tá indo pra mais um destino aí. A gente tá indo pra mais um destino aí. A gente tá indo pra mais um destino aí, que é a Pedra Furada. A gente tá indo pra mais um destino aí. A gente tá indo pra mais um destino aí.